Olá a todos, nessa videoaula eu mostrarei como usar o PROC V para poder localizar uma imagem. Então eu tenho aqui, cadastro de produtos, coloquei o código de cada um, coloquei a foto do produto e os seus respectivos valores. Quando eu digitar o código de algum produto, ele vai buscar o valor dele e do lado aqui vai buscar a imagem daquele produto. Então se eu colocar aqui 4, ele vai procurar o produto código 4 e mostrar do lado aqui a imagem dele. Para fazermos esse processo então de PROC V, onde eu digito o código, ele me dá o valor, mas sua respectiva imagem, nós vamos precisar trabalhar com a função índice, com a função corresp, com a própria função PROC V e vou ensinar também a fazer validação de dados, que é onde eu posso criar essa setinha e escolher aqui os códigos necessários. Porque aí com isso evita a pessoa digitar um código que não existe. Então se eu colocar 20 aqui, vai dar erro, não é que eu dar erro, porque esse código 20 não está cadastrado. Ele só vai aceitar somente os códigos que eu defini nessa lista, que eu posso digitar ou escolher aqui na lista. Bom, como eu disse então, para aprender isso aqui, nós vamos aprender primeiro a função índice, tá? Porque já que para eu poder buscar essa imagem, eu vou ter que usar a função índice e a função corresp também. Primeiramente, qual é a função do índice? A função dela é indicar qual é o valor de uma célula, o conteúdo de uma célula. E para isso você vai informar a linha e a coluna que esse valor está. Então vamos fazer um exemplo aqui para vocês poderem entender melhor. Então vou fazer a fórmula dessa célula aqui, então é igual, então está aqui o nome da fórmula, índice, não esquece de colocar o acento no i, que o Excel vai verificar se tem o acento ou não. Índice, beleza. Abre parênteses. Quando eu digitei índice aqui, ele já me deu aqui a sugestão, já me deu uma breve descrição para o que serve essa função, eu simplesmente apertei a tecla Tab e ele já preencheu o restante para mim. Ele já escreveu a palavra índice e abriu o parênteses. Ou você pode começar a digitar, vir no índice aqui e clicar duas vezes, que é o mesmo efeito. Bom, depois que você abriu o parênteses, dá uma olhada aqui, ele está te perguntando a matriz, tá? Toda vez, em qualquer função que você vê essa palavra matriz, se refere ao conjunto de células que você vai trabalhar, que você irá o quê? Utilizar. Então, por exemplo, a minha matriz vai ser essas células aqui. Então a matriz é um conjunto de células, tá? Onde eu quero trabalhar, onde vai ser manipulado os dados. Então isso aqui é a minha matriz. Então a minha matriz pode ser uma coluna, minha matriz pode ser o quê? Uma linha. Pode ser igual, peguei aqui, ó, três colunas de dados, peguei uma, duas, três, quatro, cinco linhas. Então depende do seu intuito, bom? Então já defini minha matriz. Dá uma olhada aqui, que depois de matriz tem ponto e vírgula. Está bem pequenininha aqui, mas tem ponto e vírgula. Toda vez, então, que você utilizar uma função, fica de olho nessas informações que ele te dá, que são chamadas de parâmetros, tá? Ou argumentos. Então o que são parâmetros ou argumentos? São dados que a fórmula precisa para poder funcionar. Então se eu quero aplicar essa função índice, ela vai ter que ser aplicada em algum intervalo de células. Esse intervalo é chamado de matriz. Então quando eu clico aqui, ó, ele destacou aqui que a matriz é de A3 até C7, tá? Depois do ponto e vírgula, ele está perguntando aqui o número da linha. Repare que eu já coloquei essa função do lado aqui, maior, que fica mais fácil vocês verem, ó. Então eu coloquei minha matriz, depois o que? Ponto e vírgula. Coloquei até com uma cor diferente. Ele está te pedindo o número da linha. Então, o número da linha dá onde? Dá a minha matriz. Esse número da linha não tem nada a ver com essa linha aqui não, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nada a ver com isso. Então esse número da linha tem a ver com a minha matriz. A minha matriz não vai daqui, ó, de A3 até C7? Então nessa matriz, essa é a primeira linha, que no caso aqui corresponde à linha 3 da planilha, tá vendo? Então não quer dizer que minha linha 1 aqui é a minha linha 1 da planilha. Essa é a minha segunda linha, essa é a minha terceira, essa é a quarta, essa é a minha quinta linha. Então quer dizer que essa matriz minha só tem 5 linhas e não 7. Esquece esse número aqui da planilha, do lado aqui, né? Então, por exemplo, no número da linha eu vou colocar 2. Se eu estou colocando 2, quer dizer que eu estou fazendo referência a essa linha aqui, ó. Porque ela é a minha segunda linha da matriz. Lembre-se que linha é na horizontal, tá? Isso aqui é uma linha, isso aqui é outra linha, assim por diante. Então linha 2. Então se a gente seguir aqui, ó, a sintaxe, a gente chama isso de sintaxe, ou seja, a regra dessa função que deve ser seguida, depois eu vou colocar ponto e vírgula novamente. Então vou colocar ponto e vírgula. Agora ele vai pedir para mim aqui, ó, número de coluna, ou seja, o número da coluna. Repare que o número da coluna está entre colchetes. Toda vez que estiver entre colchetes é opcional, quer dizer que você pode utilizar ou não. No meu caso eu vou utilizar, tá? Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, 3. Então repare que o número da coluna é 3. Então nessa minha matriz aqui, ó, que eu selecionei, essa aqui é a primeira coluna, essa é a segunda e essa é a terceira. Bom, então agora eu vou fechar o parênteses. Então o que eu defini aqui, ó, a minha matriz vai ser de A3 a C7. Eu coloquei aqui, ó, o número de linha qual que é? 2, quer dizer que vai pegar o que é a linha? 2. Número de coluna eu coloquei 3. Então se eu perguntar a vocês aqui, ó, na linha 2 da minha matriz, coluna 3, que conteúdo que eu tenho? Eu tenho o número 20, ó, porque na linha 3, na linha 2, que é essa linha, e coluna 3, ó, 1, 2, 3, a interseção, ou seja, o encontro dessa linha com essa coluna vai dar o conteúdo 20. Então vamos ver se vai dar isso mesmo, ó, Enter. Então certinho, ó, deu o valor 20. Então qual que é a função, então, do índice? Ele encontra o quê? O conteúdo de uma célula, quando você informa a linha e a coluna. Aí ele vai pegar a interseção dessa linha e coluna. O que é a interseção? É o encontro, tá? Então da mesma forma aqui, ó, se eu pedir um índice, tá, dessa célula aqui, por exemplo, então essa célula está em qual linha? Vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, então está na quarta linha, quarta linha, terceira coluna. Então se eu pedir um índice, né, da quarta linha, terceira coluna, vai me dar 5. Vamos ver se é isso mesmo? Deixa eu deletar, então igual, acento, né, índice. Qual que vai ser minha matriz? Vai ser essa aqui, ó, ponto e vírgula. Eu quero encontrar esse conteúdo, esse conteúdo está em qual linha? 1, 2, 3, 4, está na quarta linha, ponto e vírgula. Está em qual coluna? Está na primeira, segunda, terceira coluna, 3. Então fecha parênteses e vou dar enter. Olha lá, deu 5, ó, certinho, tá bom? Vou fazer só mais um aqui para tirar essa dúvida, tá? Eu vou mudar minha matriz, ou seja, o que é matriz? É as minhas células que eu defini aqui como matriz, tá, jóia? Então vou definir o seguinte, ó, igual, índice, vou dar tab aqui, vou selecionar aqui só esses, só essas células, tá? Então a minha matriz agora, se eu clicar em matriz, até destacou aqui, e vai de A3 até A7. Então eu pergunto a vocês, essa matriz que eu defini tem quantas linhas e tem quantas colunas? Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco linhas. E quantas colunas? Agora só tem uma. Por isso que eu falei, matriz é a célula que você seleciona, e você vai definir, né? Dependendo da cada caso e qual matriz que você quer trabalhar. Então vamos lá, ponto e vírgula. Tá pedindo aqui o número o quê? Da linha, tá? Ah, eu quero a linha, por exemplo, aqui, três. Aí eu te pergunto, nessa matriz que eu defini, qual que é a linha três? Então não vai contar aqui um, dois, três, não. Minha matriz começa na três. Então aqui é um, dois, três. Então quer dizer que linha três é o número dois aqui, tá bom? Ponto e vírgula. Agora vai pedir o número da coluna. Coluna, só tem uma coluna nessa matriz minha. Eu não posso colocar três, senão vai dar errado. Vou colocar até três aqui pra vocês verem. Fechar parênteses e enter. Olha lá. Apareceu esse jogo da velha aqui porque deu erro. Deixa eu aumentar aqui a coluna. Olha lá, deu erro, tá vendo? Jogo da velha, ref. Ou seja, porque eu fiz referência a uma coluna que não existe nessa matriz. Aquela hora, a minha matriz eram essas três colunas. Então existiam uma, duas, três colunas. Neste momento, não. Eu defini que minha matriz são somente essas células. Então não tem coluna três, só tem coluna um. Então eu vou dar dois cliques aqui pra gente poder rever a fórmula. Vou trocar aqui, ó. Vou tirar três, só posso colocar um. Não posso colocar mais que uma coluna, já que essa matriz que eu defini só tem uma coluna. Vou dar enter. Então certinho, ó. Dá dois cliques. Então na minha matriz que vai de A3 até C7, o que está na linha três? Ou seja, um, dois, três, que é essa aqui. E coluna um, um número dois. Busca o D, enter, saiu o número dois. Neste caso aqui, ó. Por isso que ele colocou aqui o número de coluna. Eu vou até clicar aqui, ele destacou. Ele colocou entre colchetes aqui. Indicando aqui opcional. Mas opcional em que sentido? Quando eu só tenho uma coluna. Que é o caso aqui, ó. Porque eu só tenho uma coluna. Pra que eu vou falar que eu quero pesquisar, né? A linha três, coluna um, sendo que eu só tenho uma. Não tem outra coluna. Então quer dizer que eu posso apagar isso aqui, ó. Então eu só informei aqui a matriz e o número de linha. Que ele já sabe automaticamente que se refere a uma coluna. Já que só tem uma. Vou dar enter, ó. Dá o mesmo valor. Então se você informar a coluna ou não, nesse caso tanto faz. Por isso, né? Que tudo que tiver entre colchetes aqui, ó. Qual aqui o número de coluna. É opcional. Você pode preencher ou não. Então, lógico, dependendo do caso. Neste caso aqui, foi opcional. Poderia preencher ou não. Agora, o que não tiver entre colchetes é obrigatório. Igual a matriz e o número de linha. Então espero que dê, né? Pra vocês entenderem pra que serve a função índice. Há uma coisa que eu tava esquecendo. Muita gente não utiliza a ajuda do Excel. Essa ajuda do Excel, como o próprio nome já fala, ela te ajuda você a entender uma função. Então, por exemplo aqui, ó. Na célula, onde você fez a fórmula. Vai aparecer aqui um fx. Aí você clica. Tá? Aí você dá ok. Nessa tela tem aqui, ó. Ajuda sobre essa função. Aí ele vai te explicar, né? Como que essa função funciona. Vou só rolar aqui, ó. Ele vai te dar a sintaxe que eu passei pra vocês lá, ó. Tá? Vai te explicar o que é matriz, ó. É um intervalo de célula ou uma constante aqui de matriz. Então o que é um intervalo? É um conjunto de células que eu seleciono. Se dá o nome de matriz. O que é número de linhas, número de coluna. Tem alguns comentários. E o legal aqui embaixo, ó. Que vai ter exemplos. Então imagina que você tem essa planilha aqui. Se você aplicar essa fórmula índice, que resultado que vai me dar? Então vamos tentar saber que o resultado aqui, ó. Sem precisar de olhar a resposta aqui. Beleza? Então o índice, ele vai pegar de A2 até B3, ó. Então A2 é aonde? A2 é aqui, ó. Até B3. Então isso aqui nós chamamos de matriz. Nessa matriz que eu selecionei, de A2 até B3, o que que está na linha 2, coluna 2 dessa matriz? Então aqui é a linha 1, linha 2. Aqui é a coluna 1, coluna 2. Então o que está na linha 2, coluna 2 dessa matriz, é a palavra peras. E ele já até te deu aqui, ó. O valor na interseção da segunda linha com a segunda coluna. O que que é interseção? É o encontro, né? O que que tem na linha 2 com a coluna 2 é o encontro? Nós temos a palavra o quê? Peras, tá? Vamos ver a outra aqui, ó. De A2 até B3. Então de A2 até B3. Essa é a minha matriz. Então essa é a minha primeira linha. Essa é a minha segunda linha. Primeira coluna, segunda coluna. Então na linha 2, qual que é a linha 2 dessa matriz? Bananas e peras. Então repare que a linha 2 aqui não é a maçã. Você não vai olhar a linha 2 da planilha. Você tem que olhar a linha 2 dessa matriz que eu defini. O que que tá na coluna 1? A palavra bananas, tá? E o legal também é que você pode pegar isso aqui e jogar na planilha. Pra você poder testar, ó. Então eu vou pegar aqui, ó. De dados até aqui, ó. Até peras. Dou um CTRL C. Vou fechar isso aqui, ó. Fechar isso aqui. Vou jogar aqui numa nova planilha, né? E vou dar um CTRL V. Pronto, ó. Ele joga isso aqui pra uma nova planilha. E eu posso aplicar aquelas fórmulas, né? Que ele me deu lá. Na hora que eu copiei aqui, eu esqueci de copiar as fórmulas. Deixa eu dar um CTRL Z aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu pegar de novo aqui, ó. Então nós fomos aqui no inserir função. Demos OK. E fomos a ajuda sobre essa função. Deixa eu maximizar até ela aqui. Então deixa eu copiar novamente. Então eu vou pegar de dados. Vou copiar até aqui, ó. Aí ele vai copiar as fórmulas. E esse comentário sobre as fórmulas também. CTRL C. Vou fechar. Cancelar isso aqui. Vou numa planilha vazia. CTRL V. Beleza. Só que ele colou aqui. Eu vou clicar aqui no setinho. Eu vou escolher aqui fazer correspondência. Manter a formatação original. Fazer correspondência com a formatação destino. Pronto. Porque aí ele deixa a cópia de acordo com a sede que está aqui. Deixa eu aumentar aqui essa tela. Vou aumentar aqui também um pouquinho. Então pronto. Aqui está a fórmula. Igual o índice. Vou dar dois cliques aqui. Então qual que é a matriz aqui? De A2 a B3. Que é isso aqui. Então o que é o número de linha? Linha 2. Quer dizer que ele vai olhar a linha 2. Que é essa linha aqui. O que é isso aqui? Esse aqui é o número de coluna. Coluna 2. Então o que está na linha 2? Coluna 2. A palavra peras. Por isso que eu dei enter. Apareceu a palavra peras. Então esse é um recurso muito interessante do Excel. Que pouca gente utiliza. Qualquer função do Excel usa ajuda como uma ajuda mesmo. Às vezes aquelas informações iniciais você não entende. Mas às vezes pelo exemplo que te dá você consegue o que? Entender. Uma outra forma também de você achar e ajuda. Sem ser daquele jeito que eu fiz. É vindo aqui na guia fórmulas. Aí você vem aqui. Deixa eu ver qual opção que você pode vir aqui. Mais funções. Não. Aqui são as categorias. Deixa eu ver um lugar aqui melhor que você pode entrar aqui. Você pode vir aqui. Inserir função. Isso. Então vem no botão inserir função. E aqui você pesquisa a função que você quer. Então no meu caso eu quero a função índice. Então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar tudo. E vou colocar aqui o nome da função que eu quero encontrar. Que é a função índice. Vou clicar no botão ir para ele procurar. Já encontrou a função índice. Ajuda sobre essa função. Pronto. Aí está aí aquela mesma tela que eu mostrei para vocês. É uma outra forma de fazer. Então vamos continuar aí. Então já vimos que a função índice. Eu passo para ela uma linha e uma coluna. Ela me dá aquele conteúdo daquela linha e daquela coluna. Referente a uma matriz. Então continuado aí. Vou deletar aqui. Próxima função que nós vamos ver. Que nós vamos precisar do índice e também do corresp. Para fazer esse efeito de digitar o código e pegar a imagem. É a função corresp. A função corresp é o contrário do índice. Enquanto o índice me dá o valor da célula. O corresp vai me dar a posição. Em que posição que está aquele conteúdo. Está na primeira posição. Segunda e assim por diante. Então vamos fazer um exemplo para vocês entenderem melhor. Igual. Então vou colocar lá. Corresp. Está aqui. Vou dar tab. Abro parênteses. Então sempre vai lendo os parâmetros. Ou os argumentos que ele vai te pedindo. Qual que é o primeiro parâmetro ou argumento? É o valor procurado. Bom. Então o valor procurado. Por exemplo. Eu quero procurar aqui. O número 20. Certo. Quero procurar o valor 20. Depois do valor procurado. O que que vem? Ponto e vírgula. Então vou colocar ponto e vírgula. Até coloquei aqui. Corresp. Valor procurado. Ponto e vírgula. Depois vem lá. Matriz procurada. Bom. Se eu vou procurar esse valor. Vou procurar em algum lugar. Então vou definir minha matriz procurada. Tá. Minha matriz procurada vai ser nessa coluna aqui. Porque aqui eu sei que eu tenho o número 20. Aqui eu nem vou testar. E nem aqui que eu sei que não vai encontrar. Bom. Ah. Detalhe. Tá. Essa matriz procurada. Aqui no Corresp. Você só pode selecionar uma coluna. Ou você só pode selecionar o que? Uma linha. Se você pegar com uma matriz aqui. Mais de uma coluna ou mais de uma linha igual eu fiz. Dará erro. Ou então você pega uma coluna. Ou pega uma linha de dados. Não é igual o índice que eu posso fazer isso. Então como eu disse naquela hora. A matriz ela varia. Vai depender da sua necessidade. Então onde que eu vou procurar esse valor 20? Vou procurar aqui. Vou pegar aqui também. Vou procurar nesse intervalo. Então isso aqui é a minha matriz. Então repara depois aqui. Entre colcheiros tem aqui. Tipo de correspondência que é opcional. Você pode escolher ou não. Mas eu vou escolher ponto e vírgula. Aí vai te perguntar. O valor que você quer procurar é menor do que? No caso 20. É maior do que 20? Ou você quer uma correspondência exata? Você quer procurar o 20 mesmo. Então essa primeira opção é menor do que? É caso eu mando procurar um valor. E quero achar nessa lista que eu selecionei como matriz. Um valor que seja menor do que ele. O primeiro valor que seja menor do que ele. E é maior do que se eu colocar, por exemplo, 20 e escolher esse aqui. Ele vai procurar nessa lista um valor que seja maior ou igual a ele. O primeiro que ele encontrar. Mas no meu caso eu quero correspondência exata. Ou seja, eu quero que ele procure o 20. Eu não quero que ele procure 19, 21. Tem que ser o próprio 20. Fecho parênteses. Então o correspondência exata vai me dar a posição desse número. Então nessa matriz que eu defini, qual é a posição desse número? Aqui é a primeira posição, segunda, terceira, quarta e quinta. Então está na posição 2. Vou dar a Enter. Olha lá. 2. Então isso que vocês não podem confundir. Não quer dizer que vai me dar que o 20 está na linha 4 aqui. Não. A minha referência aqui é a matriz. E não a linha o quê? Do Excel. Esqueça essa linha aqui. Jóia? Então a função correspi é isso. Ela vai te dar a posição. Lembra disso. Enquanto o índice, ele vai te dar o conteúdo. Então tem essa diferença. Então vamos fazer aqui mais um aqui. Só como exemplo. Então eu vou fazer igual correspi tab. Então vamos lá. Valor procurado. Eu posso digitar o valor. Ou também posso escolher uma célula que tenha aquele valor. Por exemplo. Vou clicar aqui. Eu quero procurar o que está na célula 4. O que está na célula 4? O número 3. Ponto e vírgula. Porque muita gente esquece do ponto e vírgula. Mas se ler aqui não tem como esquecer. Matriz procurada. Bom. Se eu quero procurar o número 3. Vai adiantar eu selecionar aqui? Não vai. Não vai achar o número 3 aqui. Tem que ser aonde esse número está. Então eu vou selecionar daqui até aqui. Repare que agora de propósito eu não peguei o título código. Aquela hora eu peguei aqui o valor. Mas se eu quisesse também eu poderia pegar aqui. A diferença. Se eu tivesse aquela hora eu pego aqui. Qual que é a posição agora? Ia dar 1. E não o que? 2. Porque se eu selecionar aqui. Valor que é a primeira posição. 20 é a segunda posição. Se eu selecionar a partir do 20 até aqui. 20 agora é a minha primeira posição. Então eu ia mudar o resultado. Bom. Então eu vou selecionar daqui até aqui. Então ele vai me dar a posição aqui do H4. Quanto que vai dar H4? 3. Então se a gente olhar aqui. O 3 está em qual posição em relação a essa matriz que eu defini? 1, 2, 3. Está na posição 3. Está coincidindo aqui. Se eu tivesse pego aqui a partir do código. Aí em qual posição que está o 3? Está 1, 2, 3, 4. Então a minha seleção aqui. Ela é relativa. Ou seja. Para cada seleção pode dar uma posição diferente. Então eu vou deixar assim mesmo. Ele vai me dar a posição número 3. relativo a essa seleção que eu fiz. Que vai ser 1, 2, 3, 4. Ponto e vírgula. Que era a correspondência exata. Dois cliques. Vou dar Enter. Fechar parênteses. E vou dar Enter. Vamos ver se vai dar 4. Deu 4. Agora se eu mudar a minha matriz. Vou dar dois cliques. Vou vir aqui na matriz. Então na minha matriz aqui. Selecionei. Basta clicar aqui em matriz. Que ele seleciona. Vou mudar a minha matriz. Minha matriz vai ser daqui até aqui. Agora não. Nessa matriz que eu defini. Ou em que posição está o número 3. Está 1, 2, 3. Coincidiu de ser 3. Vamos dar Enter. Olha lá. Deu 3. Da mesma forma que eu falei para a função índice. Vale também para a função correspi. Você pode pedir lá ajuda. Então vamos pedir ajuda aqui. Vou lá no inserir função. Ajuda. Melhor. É porque eu estou nessa célula aqui. Clica em uma célula vazia. Inserir função. Mais recentes usadas. Não. Tudo. Não esquece de colocar tudo. Para ele procurar todas as funções. Que função eu quero? Eu quero a função correspi. Vou clicar no i. Ele vai procurar. Achou aqui. Clico nela. Ajuda. Aí pronto. Já está explicando para que serve a função correspi. E o que eu falei para vocês. Sempre vai dar aqui um exemplo. Então olha esse exemplo aqui. Correspi. O que ele vai procurar? A gente já sabe que a primeira coisa é o que vai ser procurado. Ele vai procurar o número o que? 39. Bom. Ah, como é que eu sei que 39 é o número a ser procurado? Aí você tem que olhar a sintaxe da fórmula. Deixa eu ver aqui a sintaxe. Deixa eu ver se ele colocou aqui. Aqui. Sintaxe. Depois do parênteses vem o valor o que? Procurado. Depois a matriz. Ou seja, onde ele vai procurar esse valor. Depois o tipo de correspondência. Se vai ser exato, se vai ser menor, maior e assim por diante. Então a sintaxe é o que? É a regra da minha função. Então essa função tem uma regra. Eu não posso colocar a primeira matriz e depois o valor. Porque a sintaxe ela indica isso. Igual no português. No português nós temos a sintaxe. Então no português nós temos a seguinte sintaxe. Depois eu tenho que colocar o adjetivo após o que? O substantivo. Já no inglês é o contrário. O adjetivo vem antes do substantivo. Porque a sintaxe, a regra lá da escrita é diferente o que? Daqui. Nesse sentido. Então lembre que a sintaxe é uma regra que nós devemos o que? Seguir. Bom? Então o nome aqui é sintaxe e não sintaxe. Então vamos continuar aqui no nosso exemplo. Então vamos ver se correce o que ele fez aqui. Então ele vai procurar o número 39. E qual matriz que ele vai procurar? De B2 até B5. Então aqui, na realidade, está vendo? Pegou só uma coluna de dados. Ele pegou aqui de B2 até B5. Ignora isso aqui, porque na realidade é só isso aqui. Então ele vai pegar de B2 até B5. Então repara que o corresp, eu só posso definir matriz ou uma coluna de células ou uma linha. Nunca duas colunas. B5, aí eu escolhi, no caso dele aqui, ele escolheu 1. Zero é quando é exato, foi o que nós escolhemos lá. Quando escolhe 1, vamos ver o que é 1. Aqui vai ter um comentário que ele fala o que é 1. Deixa eu ver onde que está aqui. Cadê? Então aqui ele fala, o número 1, tem um 1, 0, menos 1. Então o número 1, ou não especificado, ou seja, se lá você não escolher nada, ele vai colocar 1 como padrão. Localiza o maior valor, que é menor do que ou igual ao valor o que? Procurado. Então como lá está 1, o que ele vai procurar então? Ele vai procurar o maior valor, que é menor do que ou igual ao valor o que? Procurado. Como o valor lá é o 39, então ele vai procurar o maior valor, que é menor do que o 39, ou igual ao que? A 39. Então vamos ver aqui. Vamos ver qual o resultado que vai dar quando executar o que? Essa função aqui. Então quando executar vai dar 38, porque ele vai procurar nessa coluna o número 39, que não tem. Mas qual que é o menor valor em relação ao número 39? É o 38. Então ele já me fala que vai dar o que? 38. Está vendo? Como não existe uma correspondência exata, é retornado à posição do próximo, que é valor mais baixo, no caso 38. No intervalo de B2, o que? AB5. Então olha que interessante aqui, né? Então procura usar isso aqui, você pode copiar, colar na planilha e fazer teste. Então vamos voltar. Cancelar isso aqui. Então já vimos aqui a nossa função corresp. E agora nós iremos ver a nossa função PROC V. O PROC V, como o PROC não já fala, é o seguinte, PROC vem de procurar e o V vem de vertical, quer dizer que ele vai fazer uma pesquisa, uma procura sempre na vertical. Existe também o PROC H, que é essa função aqui, onde ele vai fazer uma pesquisa na horizontal, assim, tá bom? E o PROC V na vertical. O raciocínio dos dois são iguais, só muda o que um vai pesquisar na vertical e outro vai pesquisar na horizontal. Então onde que eu apliquei o PROC V? Eu apliquei aqui, ó, na célula para encontrar o valor. Então repare que ele vai procurar esse 3 aonde? Nessa coluna aqui de código. Então se você reparar, os códigos estão na vertical. Então por isso que eu vou usar o PROC V, que ele vai procurar o código. Assim que ele achar o código, eu quero que ele me retorne o valor, que no caso deu 5 reais. Então eu vou clicar aqui, vou deletar, só para você poder ver como é que faz, que a minha fórmula já estava pronta. Então como que eu faço o PROC V? Então igual, vamos lá, PROC V, abre parênteses. Então sempre vamos ler aqui os argumentos, né, ou os parâmetros que são pedidos. Então aqui, ó, valor procurado, tá? Que valor que eu quero procurar? O código 3, então eu clico nele, ou digito 3, né? Mas eu vou colocar a célula, porque se eu mudar o código, aí ele vai mudar a procura dele. Depois, valor procurado, muita gente esquece, ponto e vírgula. Ah, pessoal, deu erro. Geralmente quando eu recebo um e-mail, são esses tipos de erros que tem, né? Ah, minha fórmula está funcionando, esquece, ponto e vírgula. Preste bastante atenção aqui nas dicas que o Excel vai te dando. Então aqui, ó, matriz tabela. Então novamente, o que é matriz? São as células, né, que eu quero selecionar onde ele vai fazer a pesquisa. No meu caso aqui, ó, matriz tabela, eu não posso pegar só o código. Porque se eu definir essa área como matriz, tudo bem, ele vai achar o código, mas ele não vai saber que existe o valor, porque esse valor não entrou na minha seleção, ou seja, não entrou na minha matriz. Então a minha matriz, então, tem que ser tudo isso aqui, ó. Porque assim que ele encontrar o código, ele vai encontrar quem? O valor. Mas porém, se esse valor não estiver dentro da minha matriz, dentro da minha seleção, ele não irá encontrar. Depois de matriz, o que que vem? Vem o número de índice. Não vem, né? Vem o que? Ponto e vírgula. Falei de proposta aqui, ó. Então o que que é número de índice? Quando ele encontrar esse código 3 que está digitado aqui, o que que eu quero é que ele retorne? Eu quero é que me retorne o valor. Então nessa matriz que eu selecionei, é o seguinte, ó. A primeira coluna da minha matriz é índice 1, a segunda é índice 2 e a terceira é índice 3. Como eu quero que ele retorne o valor, então vou colocar 3. Bom, se aqui, por exemplo, tivesse escrito o nome do produto e eu quisesse que ele me retornasse o nome do produto, então seria 2. Ponto e vírgula. Agora vem aqui, ó. Procurar intervalo. O que que é procurar intervalo? Se eu escolher verdadeiro, significa correspondência, o que? Aproximada. Então se ele não achar o código 3, ele procura um código parecido com 3. Não é o que eu quero. Eu quero correspondência exata, cujo valor que ele definiu aqui é como falso. Então basta dar dois cliques que ele vai escrever falso. Então falso quer dizer que ele vai procurar o código que está aqui. Se for 3, é 3. Ele não vai procurar nenhum código parecido. Vou fechar parênteses e vou dar enter. Pronto. Então prontinho. Vamos ler a fórmula agora aqui, ó. Vou dar dois cliques. Então repara que já deu aqui, ó. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou copiar essa fórmula aqui. Ctrl C. Porque ele está tampando. Vou abrir aqui uma caixa de texto. Inserir. Formas. Deixa eu criar uma caixa de texto aqui, ó. Que vai ficar mais fácil de explicar. Botão direito. Editar texto. Ctrl V. Porque ali é explicado ainda a célula. Mas a célula está tampando isso aqui. Fica mais difícil de explicar. Deixa eu só aumentar aqui a letra. Aí, ó. Beleza. Depois eu apago isso aqui. Então vamos ler a fórmula. Lembrando que essa fórmula está aqui, ó. Proc vem de procurar ou pesquisar. Ele vai procurar na vertical. O que ele vai procurar na vertical? O que está na célula 4. O que está na célula 4? Está no número 3. Onde que ele vai procurar esse número 3? Ele vai procurar na matriz de A3 até C7. Então aqui dentro ele vai procurar o quê? Esse código. Tá? Então ele vai procurar na vertical. Assim que ele encontrar o código, ó. Opa. Encontrei o código. O que ele vai me retornar? Aí eu coloquei o índice. O índice, né. Qual coluna que ele vai me retornar? A coluna do valor está na terceira coluna. Então aqui é índice 1, índice 2, índice 3. Então ele me retornou o número 5. E falso quer dizer que ele vai fazer o quê? Uma pesquisa exata. Ele vai procurar o 3. Se tiver um outro número parecido com o 3, não serve. Bom? Então espero que isso aqui ficou entendido, né. Se vocês dão uma olhada lá no meu canal de YouTube lá, tem uma outra aula também que eu fiz lá sobre Proc V. Tá? Deixa eu até abrir aqui para vocês verem aqui, ó. Deixa eu abrir um novo aqui. Então é YouTube barra Fale com Arlen 2, que é o meu canal. No meu canal lá tem uma outra aula que eu já postei sobre Proc V, caso alguém não tenha assistido aí. Então deixa eu procurar aqui a aula sobre Proc V. Bom, tem várias aulas aqui, né. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir nessa lupinha aqui, que é quase apagada, né. Eu acho que o YouTube já colocou isso aqui para ninguém ver. Depois o sobre aqui, ó. Pesquisar canal. Você clica. Vou colocar aqui, ó. Proc V. E vou dar Enter. Aí ele vai achar aqui o vídeo de Proc V. Tem aqui, ó. Forma Proc V e Se. Então tem uma videoaula aqui que fala sobre Proc V e sobre Fórmula Se. Então eu aconselho também vocês assistirem essa aula. Então vamos voltar aqui a nossa planilha. Vamos fazer só mais um exemplo, então, aqui de Proc V, tá. Para a gente poder entender bem isso aqui. Acho que eu vou pegar o exemplo da ajuda, né. Vamos aproveitar aqui o Enseja, né. Já que eu expliquei. Vamos usar o recurso. Então vamos vir aqui, ó. Em Fórmulas. Deixo nenhuma célula selecionada, tá. Que não tenha conteúdo. Inserir função. Vou pesquisar aqui Proc V. As mais recentes usadas, não. Quero procurar em tudo. Ok. Ok não. Cancelar. Vamos lá de novo. Inserir função. Proc V. Procurar em tudo. Ir. Isso, ó. Proc V. Ajuda sobre essa função. Ele vai abrir a ajuda. Se essa ajuda não aparecer, aí é porque quem instalou o Excel não instalou o recurso de ajuda, tá. Aí você tem que ter o CD de instalação e mandar fazer uma reinstalação do seu Excel. Então vamos pegar aqui, ó. Eu já vou direto aqui no exemplo, tá vendo? Ele já me deu esse exemplo aqui, ó. Bom. Então vamos pegar aqui. Vou pegar aqui de densidade. Até essa célula aqui, ó. Temperatura. Beleza. E aqui já tem alguns exemplos, tá. Vou dar um Ctrl C pra copiar. Vou fechar. Vou cancelar. Ah, vou na plan... Plan 3 aqui, ó. Vou dar um Ctrl V. Beleza. Deixa eu aumentar aqui a coluna. Aqui também. Então vamos aproveitar aqui, né, essa planilha que ele deu aqui. Eu quero o seguinte. Quando eu digitar a densidade, eu quero que ele ache a viscosidade e a temperatura. Então vamos copiar isso aqui. Vou colocar aqui e vou dar Enter. Aqui. Deixa eu aumentar a coluna aqui. Aqui. E aqui. Beleza. Então vamos lá. Dessa idade aqui não vai ter fórmula. Porque dessa idade eu vou digitar. Deixa eu dar só uma formatadinha aqui nessa planilha aqui pra ficar melhor. Cadê aqui? Estilo. Formatação de tabela. Escolher uma formatação aqui, né. Só pra ficar bonitinha aqui. Pega uma formatação que não tem nada a ver. Mas vamos lá. Olha, engraçado. Não tá aceitando aplicar a formatação. Deixa eu ver aqui página inicial. Deixa eu limpar aqui os formatos. Vamos ver se agora ele aceita aplicar, né. Aqui tá ponto. Tá dando um erro aqui. Aqui tá ponto. Porque o correto é vírgula. Beleza. Vamos ver se vai dar agora aqui. Formatar a tabela. Escolher um modelo qualquer. Ah, agora deu. Beleza. Vamos dar uma formatada aqui também. Estilo de células. Ok. Colocar só um negritinho aqui. Aumentar um pouco a letra. Negri também. Aumentar um pouquinho a letra. Centralizar na horizontal e na vertical. Pronto. Pronto. Ok. Tensidade, viscosidade e temperatura. Vamos centralizar aqui na horizontal e na vertical. E aqui vai ser nossa pesquisa. Vou colocar até uma cor diferente aqui. Então página inicial. Vou definir aqui uma cor diferente. Um cinza claro aqui tá bom. Minha bateria está acabando. Deu uma mensagem aqui. Acho que vai dar tempo de gravar essa parte aqui. Beleza. Então densidade aqui eu vou digitar. Então eu quero que quando eu digitar a densidade, ele busque para mim a viscosidade. Então vamos fazer aqui o PROC V. Na F2. Então igual. PROC V. Abro parênteses. Então valor procurado. O valor procurado eu vou digitar aqui. Na célula E2. Que é aqui que vai ter o valor que vai ser procurado. Eu quero que ele procure a densidade. E depois ele me retorne a viscosidade. Ponto e vírgula. Matriz, tabela. Então novamente matriz é o conjunto de células que eu vou trabalhar. Então eu vou pegar tudo aqui. Então tudo isso aqui vai ser a minha matriz. Está aparecendo esse negócio aqui de... Como é que fala? Colchetes, tudo. É porque eu defini isso aqui como uma tabela. Deixa eu tirar isso aqui. Senão vocês vão confundir. Porque nossa aula aqui não é aula de tabela. Porque na hora que eu apliquei essa formatação de tabela. Ele transformou isso em uma tabela. Que é um outro assunto que depois eu posso fazer uma videoaula. Deixa eu só clicar aqui dentro aqui. Vem design. Converter em intervalo. Sim. Pronto. Porque agora não vai dar esse problema mais. Então vamos fazer de novo aqui. Igual. Proc V. Abre parênteses. Quero procurar o que? A densidade. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Ele vai procurar aqui dentro. Agora sim. Vai procurar de A1 até C10. Ponto e vírgula. Número de índice. De coluna. Então, número de índice. É onde estão os seus dados. A viscosidade nessa matriz está na que coluna? Então, essa é a coluna 1. E essa aqui é a coluna 2. Tá? Então vai ser 2. Ponto e vírgula. E eu quero a correspondência exata. Dois cliques. Fecho parênteses. E dou ENTER. Então apareceu. Jogo da velha. N barra D. Porque eu não digitei a densidade. Tá? Aí ele não encontrou. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar então a densidade 0,457. Ah lá. Encontrou. A densidade é 3,55. Tá? A densidade 1,29. Qual a viscosidade dessa densidade? 1,71. Então quando aparecer então o jogo da velha. N barra D. Nesse caso você não errou. Tá? É porque. Quer dizer, não disponível. Ele não encontrou. Porque não tem nada aqui. Se eu dar dois cliques. Ele vai procurar o que tem na célula E2. Como no E2 não tem nada. Ele não conseguiu encontrar nada aqui. Bom? Vamos fazer a temperatura aqui. Que é o mesmo raciocínio. Igual. Vamos lá. Proc V. Abre parênteses. Opa. Está errado. Abre parênteses. Valor procurado. Eu quero procurar a densidade. Que está na célula E2. Ponto e vírgula. Matriz tabela. É a mesma. Isso aqui é a minha matriz. Onde estão meus dados. Ponto e vírgula. Agora. Número de índice de coluna. Aqui eu coloquei 2. Porque a viscosidade estava na segunda coluna. Temperatura. É 3. Porque aqui é a primeira. Aqui é a segunda. Aqui é a terceira. Independente. Onde está esses dados. Se essa minha matriz aqui. Tivesse aqui embaixo. Seria 3 do mesmo jeito. Não vai achar. Porque está na coluna C. Porque é a coluna 3. Não. Tudo é referente. O que? A minha matriz. Na minha matriz. O que? Essa é a minha primeira coluna. Essa é a segunda. E essa é a terceira. Muita gente acha. Porque é a terceira. É porque a coluna C. Que é a terceira coluna. No caso aqui coincidiu. Ponto e vírgula. Correspondência. Exata. Dois cliques. Aí ele coloca a falsa ali. Fecha parênteses. E enter. Então. Não disponível. Porque não digitei aqui. Então vamos ver aqui. 1,29. Enter. Então repare que ele achou. Ele achou a viscosidade. E achou o que? A temperatura. Bom. Então espero que vocês tenham entendido aí. A função. Proc V. Tá. Só um detalhe. Essa função. Proc V. Ela só vai funcionar. Se o que você quer pesquisar. Que no caso aqui é a densidade. Tá. Se ela for a primeira coluna da sua matriz. Então como ela é a primeira coluna. Funcionou. Se porventura eu tivesse invertido aqui. Densidade na coluna B. E viscosidade na coluna A. Não funciona. Porque o Proc V. Ele procura daqui para a direita. Ele nunca procura daqui. O que? Para a esquerda. Então só para mostrar para vocês aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui. Puxar isso aqui para baixo. Selecionar aqui. Espera virar uma setinha aqui. Nessa borda preta aqui. Uma cruzinha. Vou arrastar para cá. Vou selecionar aqui. E aqui. Então repara que eu inverti os dados. Tá bom? Já deu erro aqui. Vou deletar agora minhas fórmulas. Deletar aqui. Então vamos lá. Eu quero procurar então a densidade. Repara que a densidade não é a minha primeira coluna dessa matriz aqui de dados. Então não vai dar errado. Mesmo fazendo a fórmula certa. Igual. Aqui ó. Proc V. Abre parênteses. Quero procurar a densidade. Ponto e vírgula. Nessa matriz. Ponto e vírgula. Aí. A viscosidade. Tá em qual coluna? Está na coluna 1 agora aqui ó. Tá? Então vou colocar 1. Ponto e vírgula. Correspondência exata. Fecha o parênteses. Então vou dar enter. Isso. Deu N barra D. Porque não tem nada. Mas vamos digitar alguma coisa aqui ó. Vou digitar a densidade. 1,29. 29. Repara que não encontrou. Aí você fica quebrando a cabeça. Se não a minha fórmula está certa. Ele não está encontrando. Por que que ele não encontrou? Porque para usar Proc V. O valor que vai ser procurado. Que é a densidade. É obrigatório ser o quê? A primeira coluna. Tá? Então por isso que não funcionou. Bom. E outra coisa que eu quero frisar aqui. É no índice. Então o número de índice. Não tem nada a ver com A, B, C. Que é A. Porque A é a primeira coluna. B é da matriz. Da seleção que você fez. Da seleção que você fez. Essa primeira coluna chama índice 1. Essa segunda coluna. Índice 2. Então eu vou fazer só um exemplo aqui. Isso aqui. Porque muita aluna não erra isso também. Então eu vou só fazer o seguinte. Vou inverter novamente. Deixa eu dar um CTRL Z aqui. Às vezes já volto aqui mais rápido. Pronto. Daí eu apertei CTRL Z. Várias vezes. Vou pegar essa planilha. Novamente que é a cruzinha aqui. Acerta com uma cruz. Nessa borda preta. Eu vou puxar para cá. Pronto. Vou fazer minha fórmula aqui de novo. Então vamos fazer o PROC V aqui. Deixa eu aumentar aqui a coluna. Então vamos lá. Igual. PROC V. A parêntese. Valor procurado. Vai procurar a densidade. Que está na primeira coluna. Então beleza. Ponto e vírgula. Matriz tabela. É tudo isso aqui. Isso aqui é minha matriz. Ponto e vírgula. Número do índice de coluna. Como eu quero que ele me retorne a viscosidade. Quando eu digitar a densidade. Qual que é o número de índice da coluna. Aí é o que eu falei. Está vendo? Isso aqui é a minha primeira coluna. Está na D. Então não é A, B, C, D, M. É 4 não. A gente coloca 4. Porque acha que a densidade está no 4. Então acha que o número do índice é 4. Não. Aqui é o primeiro índice. Aqui é o segundo índice. Aqui é o terceiro índice. Sempre assim. Independente da coluna. Como eu quero a viscosidade. A viscosidade é o quê? É o índice 2. Está vendo? Não muda. Vai ser sempre 2 nessa tabela aqui. Ponto e vírgula. E correspondência exata. Vou dar dois cliques. Fecha parênteses. Enter. Vamos ver se vai funcionar. 1,29. Enter. Então está lá. Encontrou aqui a viscosidade. Vamos para a temperatura. Igual o PROC V. Abre parênteses. Valor procurado. Esse que eu quero procurar. Ponto e vírgula. Matriz. É a mesma aqui. Ponto e vírgula. Número do índice. Quando eu quero a temperatura. Estou fazendo a fórmula para retornar a temperatura. Quando digitar a densidade. Então é 1, 2, 3. O índice é 3. Eu nunca vi alguém usar índice 1. Você pode até usar. Mas você vai retornar a própria densidade. Não tem nem sentido. Fecha parênteses. E enter. Então certinho. 1,29. Densidade. Densidade. Você tem 1. Temperatura 0. Logicamente. Se eu mudar os dados. Que mudou lá em cima. É tudo interligado. Se eu colocar 30. Olha lá. 30. Então eu quero saber aqui. Qual que é a densidade 0,675. 0,675. Então está lá. A viscosidade dela é qual? Cadê? 0,675. Perdi aqui. 675. Achei. É 2,675 e 250. Então esse PROC V você pode usar para quando você digitar o código do produto. Ele puxa o nome do produto. Puxa o valor do produto. Igual nós fizemos aqui. Só que no lugar do produto eu coloquei a foto do produto. Se eu tivesse aqui o nome do produto. Ele iria buscar. Agora. Nós vamos fazer aqui a função que vai permitir eu digitar o código. Além de ele buscar o valor. Ele busca também a respectiva imagem.